Para entender melhor como foi a dinâmica e os resultados das duas viagens, os membros da CST ouviram as impressões de quem participou das comitivas. A coordenadora do Núcleo de Assuntos Internacionais da Casa Civil falou sobre a viagem aos Estados Unidos, onde Mauro Mendes participou da Semana do Clima em Nova Iorque. Para mostrar ao mundo o que Mato Grosso não começou a fazer agora, já vem fazendo há bastante tempo, que é se preocupar de estabelecer uma produção sustentável. E se percebe isso pelas inúmeras iniciativas que já estão acontecendo, nós não estamos prevendo, estamos fazendo já aqui no Mato Grosso por meio de parcerias internacionais com o governo da Noruega, com o governo da Alemanha, com o governo do Reino Unido. Então o nosso objetivo lá foi mostrar ao mundo que o Mato Grosso se comprometeu com uma produção sustentável. Nesse sentido ele vem promovendo pecuária sustentável, agricultura sustentável e várias iniciativas que envolvem valorização de populações tradicionais, combate a desmatamento, combate a queimadas e incêndio. Dos Estados Unidos, a comitiva do governo do Estado foi direto para a Bolívia. No país vizinho, Mauro Mendes participou da 44ª Expo Cruz, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa e os deputados Nininho, Paulo Araújo, Max Russe e a deputada Janaína Riva. Esse servidor do Parlamento Estadual e membro da Câmara Setorial Temática participou da comitiva. O que causou mais impacto para a gente foi que a Bolívia é hoje um grande potencial de crescimento. A Bolívia não é mais aquela ideia que nós tínhamos antigamente. Ela tem hoje um PIB de 5% de crescimento. O Estado de Santa Cruz, foi onde nós participamos da roda internacional de negócios, está com um PIB de 6,8% chegando a 7%, enquanto Brasil, Mato Grosso, não vai chegar a 1%. Então, a experiência internacional é muito positiva. Durante a viagem, o governo de Mato Grosso assinou um contrato para a retomada do fornecimento de gás natural da Bolívia. Ele assinou ainda um memorando de intenções com o Ministério de Energia da Bolívia. O objetivo é viabilizar a implementação de uma usina termoelétrica a gás natural em San Matias. Ainda na visita, a comitiva avançou nas negociações da compra de adubo da Bolívia com preço mais vantajoso. E, por fim, foi assinado um termo de cooperação com a Expo Cruz, a maior feira multissetorial da América Latina. Segundo William Moraes, agora, para essa relação com a Bolívia se desenvolver, é preciso superar alguns obstáculos. Nossa comitiva foi algum grupo que eu fiz parte por terra, via terrestre. Não só por economicidade, mas para conhecer como que é a rota de escoamento ou de entrega de produtos na Bolívia. Então, por questões políticas, o governo boliviano tem um líder hoje, que é o Evo Morales, que representa uma etnia que não é benquista em Santa Cruz. Não por questões étnicas, mas por questões politizadas. Santa Cruz é um polo industrial e eles acreditam que o Evo Morales na presidência não promove o desenvolvimento dessa região. Então, para Mato Grosso seria importante, e o governo boliviano, olhar para essa divisa. Temos 300 quilômetros ali não pavimentados, estradas ruins, que, para uma parceria com o governo do estado, seria importante essa manutenção, essa pavimentação ali. Mas o governo do estado, participando ativamente do processo de relação internacional com a Bolívia, vai promover uma força política para poder asfaltar essa região ali, pavimentar algum termo de parcerias, até ambientes de negócios com produtores do Mato Grosso que podem promover isso, né? Não existe. O comércio nosso é muito pequeno com eles. Então, eu tenho certeza que todos que foram lá voltaram com esse desafio. Nós temos que nos aproximar mais desse país. O mundo é dividido em três grandes blocos. América do Norte, Europa e Ásia. Onde a gente vai nos inserir nesse bloco? Nós não somos um bloco. América do Sul não é um bloco. Mas nós existimos. Então, nós temos que estar presente, de alguma maneira, em algum desses três blocos. Mas não há mais aquele conceito antigo de globalização. Tudo isso são tendências que a gente está estudando, debatendo aqui. Eu acredito que vai servir muito para monitorar os deputados com informações para a produção de leis, de estudos, né? E produzir alguma coisa para que o Mato Grosso se insira no novo contexto mundial. E aí